Bom, então, nós vamos dar início a essa sessão. É uma honra para mim representar aqui a Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul e a Associação dos Amigos da Biblioteca, a nossa diretora, a senhora Morgana, o meu querido vice-presidente, professor Alcides, o presidente da Academia Rio Grandense de Letras, o meu querido Rafael Jacobson e o nosso convidado, que eu considero um amigo. Eu acho que eu tenho já esse privilégio de me considerar amigo do professor Sequim, que nos tem ajudado muito e com a sua simpatia e a sua erudição, nos encantam. E hoje nós temos um programa que eu reputo que é da maior qualidade, não é? Que ele tem como inspiração motivo, poema de Cecília Meirelles, e eu acho que, sem mais delongas, eu passarei a palavra, então, ao Rafael Jacobson, que vai, digamos, fazer a saudação ao nosso convidado em nome da Academia Rio Grandense de Letras e também do Teatro São Pedro... Do Teatro, desculpe, da Biblioteca Pública e da Associação dos Amigos da Biblioteca do Rio Grande do Sul. Por favor, então, Rafael. Boa noite a todos, boa noite, presidente Gilberto, boa noite, Alcides, meu caro, boa noite, professor Sequim, uma honra tê-lo conosco. Gostaria, então, também de cumprimentar o público de casa, em nome da Associação de Amigos da Biblioteca Pública do Estado, da Biblioteca Pública e, particularmente, da Academia Rio Grandense de Letras, que estou aqui também representando no evento de hoje. Tenho aqui hoje a missão, um tanto quanto complexa, de apresentar, quem não pode ser apresentado, porque já é conhecido de todos, o professor Antônio Carlos Sequim. Mesmo assim, teria a ousadia de trazer algumas informações sobre o palestrante da nossa noite de hoje. O professor Antônio Carlos Sequim nasceu no Rio de Janeiro, em 10 de junho de 1952. Ele é doutor em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor de Literatura Brasileira nas Universidades de Bordeaux, Roma, Rennes, Mérida, Paris III, Sorbonne Nouvelle, e também da Faculdade de Letras da UFRJ, claro, onde ele foi aprovado por unanimidade, com nota máxima, em concurso público para professor titular. Na carreira docente, o nosso empresário Sequim foi diversas vezes eleito para a ninfa, patrono dos formandos, mostrando que ele não é um intelectual de gabinete apenas, mas um verdadeiro docente, um verdadeiro mestre, querido pelos seus alunos. E, desde 2013, Antônio Carlos Sequim é professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Já conta no currículo mais de 500 palestras, na sua maioria versão sobre temas da literatura e da cultura brasileiras, não só no nosso país, mas também em nações como Argentina, Cuba, Espanha, Estados Unidos, França, Israel, Itália, México, Portugal, Venezuela. E, entre as diversas premiações que o Antônio Carlos Sequim amealhou na sua carreira, podemos destacar o primeiro lugar na categoria de ensaio, Instituto Nacional do Livro, e o prêmio Silvio Romero, da Academia Brasileira de Letras, ambos pela obra João Cabral, A Poesia do Menos, um clássico da crítica literária brasileira. Também o prêmio Alfonso Guimarães, da Fundação Biblioteca Nacional, o prêmio de poesia da Academia Brasileira de Letras, em 2003, o prêmio nacional do Pen Club do Brasil, atribuídos a todos os ventos, como o melhor livro de poesia. O professor Sequim é membro titular do Pen Club do Brasil, recebeu a medalha Cruz e Souza do governo de Santa Catarina, nosso estado vizinho, medalha João Ribeiro, da UBE, União Brasileira de Escritores, a medalha Carlos Drummond de Andrade, da União Brasileira de Escritores. Ele também é benemérito do Real Gabinete Português de Leitura, do Rio de Janeiro, membro efetivo da Academia Carioca de Letras, recebeu a Ordem de Rio Branco, otorgada pelo Ministério das Relações Exteriores, também é sócio-correspondente da Academia de Ciências de Lisboa e, claro, como todos bem sabem, sétimo ocupante da cadeira número 19 da Academia Brasileira de Letras, cujo patrono é Joaquim Caetano, tendo sido eleito em 13 de junho de 2004, na sucessão de Marcos Almir Madeira e recebido em agosto de 2004 pelo saudoso acadêmico Ivan Junqueira. Interessante que, já naquela ocasião, no seu discurso de posse, o professor Sequim privilegiou citar os poetas e destacou um belíssimo trecho da obra de Cecília Meirelles, que dizia como os poetas que já cantaram e que ninguém mais escuta, eu sou também a sombra vaga de alguma interminável música. Essa citação, claro, não tem nada de casual ou episódica, porque o professor Sequim, como organizador, foi responsável pela edição das poesias completas de Cecília Meirelles por ocasião do Centenário da Escritora, e mais do que isso, ele tem uma experiência em garimpar tesouros literários e, nessa missão, ele trouxe a público o primeiro livro de poesia escrito pela Cecília e que estava desaparecido, a obra Spectus. Então, o professor Sequim é um íntimo conhecedor da obra de Cecília Meirelles, mas também não se restringe à famosa poetisa. Ele também se debruçou pelas obras de Álvares de Azevedo, Cruz de Souza, Drummond, Mário Quintana, o nosso Mário Quintana, João Cabral, Ferreira Goulart, entre tantos outros. E, sempre, no seu trabalho crítico, o professor Sequim tem trazido uma visão inovadora desses autores, com uma análise precisa, refinada, e, como disse o nosso presidente Gilberto, sempre cheia de erudição. Então, vamos aproveitar um pouco dessas prerrogativas todas, desse conhecimento que o professor Sequim, tão generosamente, vem, hoje, compartilhar conosco. Muito obrigado. A palavra é sua, professor Sequim. Só um momentinho antes, professor Sequim, se me permitir. Eu não sei se o nosso querido doutor Alcides Tunf, que é um médico, professor Sequim, e um humanista, é um homem que fez muito na medicina e um tanto também nas humanas, fazendo debates, trazendo ao Rio Grande do Sul grandes intelectuais. Doutor Alcides, o senhor gostaria de se dirigir ao nosso querido convidado ou na hora das perguntas? Não só, obviamente. Muito boas vidas, professor. Estamos aí ávidos para ouvi-lo e temos certeza da maravilha que vai ocorrer. Muito obrigado. Professor Sequim, eu vou tomar a liberdade de mostrar alguns dos seus livros que eu tenho aqui na minha casa, que tive a honra de ser presenteados, mas eu, como Machado, empresto na minha biblioteca. Não é isso? O Machado não dizia isso, que ele emprestava os seus livros, mas na sua biblioteca. Porque ele tinha medo que eles desaparecessem, não é, professor Sequim? Então, a palavra é sua. Muito bem-vindo. É uma honra para todos nós. Muito obrigado. Boa noite a todos. Realmente, eu gostaria de começar aqui agradecendo o convite do doutor Gilberto, já que é a segunda vez que ele me convoca para falar aqui com vocês, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, um estado, Rio Grande do Sul, que eu já tive a ocasião de visitar umas dez vezes ao longo da minha carreira universitária e onde sempre me senti muito bem acolhido. Agradeço o interesse do doutor Alcides e saúdo, em particular, a saudação que me foi dirigida pelo Rafael, que em poucos minutos conseguiu traçar um panorama essencial do que eu procurei fazer ao longo de tanto tempo, de tantas décadas dedicadas à literatura, à poesia e ao ensino. E gostei particularmente de o Rafael rememorar o fato de que eu adentrei a Academia Brasileira de Letras sob a égide da poesia de Cecília Meirelles. Apesar de eu ser mais conhecido como um cabralino ortodoxo, no meu discurso de poesia, em 2004, antes mesmo de começar a saudação à mesa e aos presentes, eu iniciei o meu discurso citando versos de Cecília Meirelles, em que ela comenta, e como os poetas que já passaram e que ninguém mais escuta, eu sou também a sombra vaga de alguma interminável música. Não podemos deixar a música da poesia se extinguir. Temos aqui o professor doutor Gilberto, que também é outro artesão desse caminho entre a música e a poesia, duas atividades em que ele se sente muito à vontade. E eu intitulei essa palestra de hoje, Os Motivos de Cecília, inicialmente porque esse título remete ao seu mais famoso poema, é o poema Motivo, que se encontra no livro Viaja. Mas Motivo tem outra acepção, e os melômanos sabem bem do que eu estou falando, quando citamos a palavra motivo dentro do universo musical. E, preliminarmente, eu também gostaria de abordar aqui os motivos que levaram Cecília Meirelles a criar o poema Motivo. E, para tanto, seria necessário lastrear um pouco a sua carreira, de maneira sumária, ver o que Cecília Meirelles produziu e como ela produziu até chegar à consagração com o livro Viagem e, dentro do livro Viagem, com a consagração com o poema Motivo. Há pouco mais de um século, exatamente em 1919, Cecília Meirelles publicou o seu mais clandestino livro, Espectros, e a então jovem estudante normalista estreiava com o livro de fatura parnasiana, a tal modo diferente de tudo que ela iria produzir, que ela tratou, simplesmente, de eliminar o livro e, talvez, até fisicamente eliminar esse livro para que não houvesse qualquer lembrança ou vestígio de que um dia ela tivesse publicado esses Espectros. Por isso é que eu costumo, de maneira, digamos, afetuosamente irônica, me dirigir a jovens poetas sempre sugerindo que eles estreiem pelo segundo livro, não estreiem pelo primeiro, porque esse primeiro, em geral, será motivo de arrependimento, será motivo de insônias e, portanto, guardem o primeiro lance e o segundo que a tendência ao sofrimento será menor. Num verso de Espectros, ela convoca, aspas, silenciosos fantasmas de outra idade. Então, reparem que é Espectro e ela chama o fantasma, mas chama o fantasma para esse fantasma ser silencioso, exatamente o silêncio que ela vai atribuir aos seus espectros fantasmagóricos. Já podemos dizer, de alguma maneira, o destino do silêncio desse livro já estava pré-configurado nesse verso em que ela se refere aos silenciosos fantasmas. Porque, além do sequestro bibliográfico da obra, da obra que não consta da sua bibliografia oficial, teria também ocorrido uma aniquilação física, pois nem mesmo na biblioteca pessoal de Cecília Meirelles encontra-se qualquer vestígio desse livro. Mas está publicado, por isso, publiquem pelo segundo, porque se publicou o primeiro, nada se perde de todo. alguma coisa resta. Como diria, no outro contexto, Carlos do Monge Andrade, no verso dele, aspas, de tudo fica um pouco. De tudo fica um pouco. Assim, em 2001, para a edição do Centenário da Poetisa, um paciente pesquisador, no meu texto original, eu não disse que era eu, mas o Rafael já revelou quem é, quem foi esse paciente pesquisador que, após 82 anos de total desaparecimento da obra, conseguiu descobrir um exemplar de espectros e reincorporou o volume ao patrimônio da nossa poesia. Então, aqui está o volume de espectros de 1919. Essa coletânea contém 17 sonetos, dentre os quais algumas peças dedicadas a Nero, a Cleópatra, a Sansão e a Dalila. Então, tudo que é completamente, digamos, avesso ao futuro imaginário poético de Cecília. e o livro revelava apenas uma precoce e correta, versejadora, hábil construtora de decacílabos e de alexandrinos. Também até me pergunto se essa vocação inicial para o soneto alexandrino, decacílabo clássico, não foi pelo fato de Cecília Meirelles, criança, ter recebido um prêmio de composição das mãos de Olavo Bilac. Ela viu Olavo Bilac, ganhou um prêmio de Olavo Bilac e depois escreveu, quando frequentava a escola normal, este livro totalmente parnasiano. E vocês veem como às vezes as coisas são curiosas. Pelo fato de elas terem omitido o livro, criou-se uma teoria ou criaram-se teorias diversas. O que contém? Alguns disseram que são poemas eróticos que ela se arrependeu. Não, simplesmente poemas Canero para Creópatra, o arrependimento dela foi de natureza mais estética do que propriamente pessoal ou convencional. Vamos, então, para a década seguinte, a década de 1920, quando Cecília já liberta desses fantasmas parnasianos da sua adolescência, estreia pela segunda vez. a primeira estreia, uma estreia renegada. Em 1923, ela tenta de novo e publica Nunca Mais e Poema dos Poemas, são dois livros em um, em 1923. A peculiaridade dessa década na trajetória de Cecília é que é o período de seu convívio até doméstico e artístico e estético com o seu marido, o artista plástico português, Correia Dias, que foi o pai das suas três filhas, uma das quais ainda viva hoje, a atriz Maria Fernanda. E Correia Dias foi amigo, é um português, amigo de Fernando Pessoa, ilustrador de uma revista A Águia, em que Pessoa colaborou e ilustrou todos os livros de Cecília nesse período da década de 1920, além do Nunca Mais e Poema dos Poemas, em 1924 Criança, Meu Amor e em 1925 Baladas para El Rey. Então, foi um período de harmonia conjugal, de renegação da estreia parnasiana e da adesão de Cecília a uma estética de um modernismo muito moderado que nós podemos classificar mais de um neo-simbolismo do que propriamente de uma poesia já moderna, de vanguarda modernista. Essa parceria entre Cecília e Correia Dias foi brutalmente interrompida no dia 19 de novembro de 1935, já estamos na década seguinte, quando a caçula, a atriz, hoje atriz ou ex-atriz Maria Fernanda chama Cecília para apontar algo estranho na sala da residência do casal. O que que era? Correia Dias enforcado, suicidou-se e a menina vê o pai pendurado, chama a mãe para ver o que era aquilo e Correia Dias se enforca sem deixar sequer um bilhete de adeus e transfere para a viúva, a jovem viúva, 34 anos, Cecília Meirelles, a responsabilidade de cuidar e sustentar a si mesma e as três filhas do casal. Os livros da década de 20, Nunca Mais Faladas para o Rei, revelam uma escritora de mérito, ainda que muito tributária, dos padrões estéticos do simbolismo. Tanto que, daqui a pouco vamos falar da terceira estreia de Cecília Meirelles, na década de 30, tanto que, em 1958, quando pela primeira vez a Cecília junta numa grande edição qualificada e comercial a sua obra, a obra poética pela consagradora e consagrada editora Aguilar, ela simplesmente exclui esses dois livros da década de 20. Então, notem, ela excluiu já Os Espectros da década de 10, vai excluir Nunca Mais e Poemas para o Poemas e Baladas para o Rei da década de 20, com uma diferença, excluindo esses livros anteriores da década de 20, ela não deixa de citar que eles existiram na bibliografia da obra, simplesmente não foram transcritos, enquanto, para Espectros, a aniquilação foi total. Ela nem admite citar que algum dia publicou o seu livro de estreia ou Espectro. Esses outros dois não entraram, mas não foram apagados da bibliografia. Portanto, digamos que a obra, entre aspas, autorizada pela Cecília se inicia somente com o quarto livro de poemas intitulado Viagem, publicado em 1939, depois de Espectros, Poemas dos Poemas e Baladas para o Rei, e publicado em 1939, em Lisboa, cidade e país Portugal, com o qual ela tinha grandes laços de amizade, não fosse até pela ascendência de Correia Dias, e não fosse até pelo fato de ela ter visitado a convite Portugal para proferir várias palestras nos anos 1930, quando ela era mais respeitada e conhecida em Portugal do que propriamente no Brasil. E houve até nesse episódio, eu não vou me alongar aqui por causa do tempo, um quase encontro entre Cecília Meirelles e Fernando Pessoa. Marcaram o encontro e ele faltou. Ele, que era muito fiel aos compromissos, deixou de visitar Cecília Meirelles, no dia seguinte deixou na portaria do hotel, um exemplar de mensagem autografado de pessoa para Cecília Meirelles, um exemplar preciosíssimo, como que se desculpando por não ter ido e soube-se mais tarde que Fernando Pessoa, por ser um iniciado nas artes astrológicas, consultou o céu e obteve a mensagem de que não era bom ele encontrar Cecília Meirelles. Então, foi a vontade cósmica, foi a vontade dos astros que impediu isso que teria sido um maravilhoso encontro entre Cecília Meirelles e Fernando Pessoa. Nesse livro de 39, Viagem, lê-se numa tira, e mesmo no interior dele, a seguinte informação, primeiro prêmio de poesia da Academia Brasileira de Letras em 1938. Sim, no ano anterior, num concurso acalorado, pleno de debates, ao mesmo tempo, pela primeira vez, ou pela segunda vez, melhor dizendo, uma das primeiras vezes, a academia reconhece a poesia moderna, e a academia concede um grande prêmio para uma autoria feminina. Corre a lenda de que foi o primeiro livro moderno. Não. Eu fiz uma pesquisa detalhada e observei que, em 1934, um livro hoje completamente esquecido, Poemas Caboclos, de Vinícius Maier, já havia ganho um prêmio na ABL com um discurso poético nitidamente modernista, isso em 1934. Também não vamos esquecer que, em 1936, um outro estreante ganhou o prêmio da ABL com poemas que não eram nada parnasianos. Esse estreante se chama Guimarães Rosa, e o seu livro de poemas se intitula Magma, e só foi publicado por desejo expresso depois da morte do autor. O Guimarães Rosa cometeu esse pecado de juventude, que é o seu livro de poemas, e com ele ganhou o prêmio da Academia Brasileira. Portanto, Cecília Meirelles, nessa linhagem modernista, ou moderna, pelo menos, seria a terceira ganhadora, porque Cecília não foi uma poeta ou poetisa modernista. Ela não participou dos embates da Semana de 1922 e tampouco ela aderiu ao receituário modernista ortodoxo do poema Piada, da ausência de rima, da ausência da métrica regular. Ela manteve-se à parte com o discurso pessoal, dialogando com a tradição sem mais ser nem parnasiana nem simbolista. Inclusive, Cecília Meirelles foi alvo de uma implicância tenaz por parte de Oswald de Andrade, que, ainda em 1952, que Oswald morreria em 1954, de modo muito ferino, assim caracterizou a escritora, aspas, A senhora Cecília Meirelles é uma espécie de morro de Santo Antônio que atravanca o livre tráfego da poesia. Então, nada gentil, não é? A avaliação de Oswald de Andrade, com seu ar ferino e sarcástico, aquele acrescentou também, mais de uma vez, a observação de que considerava muito feia a figura, a fisionomia lindíssima de Cecília Meirelles. Mas vamos ser justos, porque, a partir de viagem, especialmente, alguns grandes poetas, como Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Murilo Mendes, e logo depois Carlos de Andrade, reconheceram a grandeza da escritora. Podemos, então, sem exagerar, considerar, de fato, essa, definitivamente, a estreia de Cecília Meirelles, a terceira estreia dela, com o livro Viagem. Trata-se de um harmonioso conjunto composto por várias das obras-primas de Cecília, dentre as quais motivo, poema sobre o qual vamos falar daqui a pouco, o poema Retrato, com os famosos versos, em que espelho ficou perdida a minha face? O poema Canção, e eu leio, pus o meu sonho num navio, e o navio em cima do mar, depois abri o mar com as mãos para o meu sonho naufragar. O poema Guitarra, cito, a maior pena que eu tenho, punhal de prata, não é de me ver morrendo, mas de saber quem me mata. aproveito um verso de Cecília para entrar numa questão algo polêmica e que sempre volta à baila, o verso sou poeta, e aqui eu entro numa seara ao mesmo tempo linguística e estética. Esse verso, Cecília dizendo sou poeta, ele é citado para legitimar o substantivo poeta na condição de comum de dois gêneros, o poeta a poeta, o artista a artista, para desse modo podemos evitar a palavra poetisa. Vamos com calma aí nessa questão. O dicionário o ais, por exemplo, ele considera o nome poeta unicamente masculino ou poeta. Eu sei que estou falando coisas contra a corrente. Na atualidade, talvez, pela provável carga pejorativa, como se poetisa fosse aquela mulher que escreve maus poemas, há uma nítida tendência a eliminar o vocábulo feminino poetisa em prol da utilização de poeta para designar ambos os gêneros. O homem é o poeta e a mulher seria a poeta. Mas, atenção, Cecília nunca se valeu do termo poeta para referir-se a uma mulher autora de poesia, ao contrário do que se poderia, por equívoco, inferir do verso em questão. Sou poeta. Aqui está o sou poeta registrado. Eu estou afirmando categoricamente que ela nunca usou poeta no feminino. Primeiro, neste poema, com clareza, ela não está falando de uma mulher que faz poesia. Ela se reporta arquetipicamente ao poeta, substantivo masculino, mas acima da distinção de sexo, englobando homens e mulheres na mesma categoria. Por quê? Isso é facilmente comprovável. Caso ela estivesse falando em sou poeta como a poeta no feminino, seria um contrassenso logo depois era dizer que sou irmão das coisas fugidias. Teria que ser sou irmã se o poeta em cima estivesse no feminino. ao contrário do que eu estou tentando demonstrar aqui, que é o masculino o tempo inteiro. Tanto é masculino o sou poeta que é masculino o sou irmão. E aqui não para qualquer dúvida de que sou irmão é um substantivo masculino. Tão masculino quanto poeta o é na primeira estrofe. Além disso, e agora eu vou apresentar para vocês aqui uma comprovação factual pouquíssimo conhecida, para eliminar quaisquer dúvidas nos originais datiloscritos deste poema motivo, que foram encaminhados ao concurso da ABL, Cecília Meirelles fez questão pela única vez ao longo do livro de utilizar um recurso. Eu não sei se tecnicamente nós podemos, nós temos aí a imagem do datilografado do original do livro. Temos não, não é? Vamos ver se temos. Temos. Já está na tela. Então, vocês reparem o detalhe maravilhoso. como é que nós estamos vendo o que acontece antes do eu no verso 1? Aspas. Não é a voz dela. Ela coloca entre aspas para reproduzir a voz de um outro. De um outro. O poeta com O maiúsculo englobando mulheres e homens. Então, talvez até por receio de acharem que ela estava falando em nome próprio, ela coloca e a única vez no livro inteiro o eu canto e o poema inteiro entre aspas. Isso aí, a meu ver, elimina qualquer dúvida que pudesse haver. Está mesmo? Então, em nenhum outro poema do livro, do livro inteiro, ela vai usar aspas só nesse para dizer que nessa ela delega a sua voz ao o poeta, ao arquétipo do poeta do qual ela transcreve esse discurso, do qual ela transcreve esses versos. Esse é um discurso de um outro e ela, pelas aspas, se faz mediadora e porta-voz. Esse outro com O maiúsculo é o poeta com P maiúsculo, na dimensão magnificada que engloba todos os poetas homens e todas as poetisas mulheres. Eu agora poderia fazer aqui um comentário que seria até saboroso sobre as brigas que houve na Academia Brasileira de Letras para premiar este livro. Mas isso fica para uma outra ocasião devido aqui ao nosso tempo hoje ser limitado, mas realmente causou tanta polêmica essa premiação, essa briga dentro da Academia para premiar ou não este livro da Cecília que o assunto virou matéria de jornais. Os jornais cariocas publicavam, olha a briga, a briga de Cassiano Ricardo defendendo Cecília Meirelles contra Alceu Amoroso Lima e Fernando Magalhães que não queriam de maneira alguma conferir o prêmio a Cecília Meirelles. Isso transformou-se até num livrinho que Cassiano Ricardo publicou intitulado exatamente A Academia e a Poesia Moderno. Passo adiante da polêmica e lembro antes de chegar ao poema que 27 anos depois em 1965 numa época em que podemos até retirar a imagem do poema numa época em que as mulheres ainda não tinham direito de pertencer à ABL a poesia de Cecília foi consagrada outra vez pela Academia Brasileira de Letras dessa feita com o prêmio máximo da instituição o prêmio Machado de Assis excepcionalmente concedido em caráter póstumo pois Cecília morreu em 1964. Era como se a Academia de então se penitenciando porque pelo estatuto pela interpretação do estatuto não podia admitir a mulher concedia a Cecília Meirelles já agora apenas um espectro um fantasma porque já havia abandonado a materialidade do seu corpo então digamos que Cecília Meirelles pós-mortem ela recebeu esse grande prêmio o prêmio maior da Academia Brasileira de Letras e a partir daí de viagem de 1939 Cecília Meirelles foi se consolidando com uma das maiores expressões da poesia brasileira com Vaga Música de 1942 Mar Absoluto de 1945 até Solombra os dois livros publicados no Ano da Morte Solombra e Ou Isto ou Aquilo que é um livro de poemas infantis que simplesmente revolucionou o conceito de literatura infantil no campo da produção brasileira então ela morreu publicando isto ou aquilo e abrindo um filão na literatura infantil como nenhum autor antes dela abriu antes ainda ou até nesse momento eu então passaria a um comentário mais ou menos sucinto de motivo antes de concluir aqui a nossa presença e eu perguntaria eu sei que temos um tempo limitado quantos minutos eu poderia dispor para apresentar o motivo eu acho que o tempo é todo seu nós somos todos ouvidos é um momento especial para nós muito obrigado e eu gostaria antes de ler o motivo de retomar algo que eu falei na palestra passada sobre o caso do Monde Andrade o poema Infância é o seguinte às vezes ou quase sempre a colocação do poema no livro não é inocente não é casual motivo não é o primeiro porque o livro o poema é de viagem o primeiro se chama Epigrama Número 1 mas que já fala de fantasmas e fala de silêncio mas motivo é o segundo poema do livro viagem seria a medalha de prata digamos assim numa Olimpíada poética e como nós vamos pelo menos mesmo os leitores preguiçosos de poesia vão até a medalha de bronze leia ao menos os três primeiros poemas do livro não há dúvida de que Cecília colocou num lugar privilegiado este poema cuja leitura eu vou fazer agora eu pediria a nossa capacitada assessoria técnica e colocasse na tela para que todos pudessem acompanhar com mais facilidade a leitura do texto motivo eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa não sou alegre nem sou triste sou poeta irmão das coisas fugidias não sinto gozo nem tormento atravesso noites e dias no vento se desmorono ou se edifico se permaneço ou me desfaço não sei não sei não sei se fico ou passo sei que canto e a canção é tudo tem sangue eterno a asa vitimada e um dia sei que estarei mudo mais nada aí está podemos tirar o poema agora é o texto é o segundo poema como eu disse do livro Viaja do ponto de vista técnico preliminarmente nós observamos que o texto se compõe de quatro quadras quatro estrofes de quatro versos com esquema de rima a b a b eu diria que é um padrão básico da lírica em língua portuguesa né quadra e do ponto de vista tradicional rimando a b a b primeiro verso rima com o terceiro segundo verso rima com o quarto mas ainda do ponto de vista técnico vamos notar alguma divergência de Cecília frente aos modelos canônicos porque o modelo canônico da poesia em língua portuguesa os modelos seriam a redondilha menor com cinco versos com cinco sílabas por verso a redondilha maior a mais popular com sete sílabas por verso e o decassílabo o mais nobre o solene junto com o Alexandrino com doze com dez sílabas cinco, sete, dez e doze seriam os padrões recorrentes da lírica métricamente regular da língua portuguesa o que é que Cecília vai apresentar? não a redondilha maior de sete mas o octossílabo o verso com oito sílabas métricas poéticas por linha é curioso é estranho mas nem tanto porque Cecília Meirelles como João Cabral apesar de poetas completamente diferentes beberam na fonte ibérica e na poesia de língua espanhola o octossílabo é a medida predominante então a Cecília trabalha muito bem o verso de oito sílabas que tem uma vantagem em relação ao anterior de ser menos previsível a melodia do octossílabo não é tão padronizada quanto a melodia do heptassílabo ou redondilha maior e um outro elemento também técnico aqui interessante é que ela trabalha sempre sistematicamente os três primeiros versos de cada estrope com oito sílabas e o verso derradeiro o quarto verso da quadra com apenas duas sílabas com versos de sílabos ou de silábios para quem se interessa por questão técnica eu acho que o professor e o aluno devem estar sempre atentos a isso sobretudo porque nós vamos pensar que a poesia ela foi regularmente metrificada durante três mil anos e ela deixou de ser regularmente metrificada há pouco mais de cem anos não podemos achar que três mil anos fizeram bobagens e que só a poesia modernista é que tem a verdade isso é um atestado de ignorância e para nós conhecermos bem aproveitarmos bem esses três mil anos é necessário que tenhamos a mínima noção de metrificação o que isso implica no trabalho de sala de aula se eu tenho na estrofe dois no vento duas sílabas terminando a estrofe eu tenho na estrofe três ou passo duas sílabas ou pá terminando a estrofe na estrofe três quatro eu tenho mais nada mais nada duas sílabas terminando a estrofe isso vai fazer com que o bom professor de literatura na estrofe um quando ele chegar ao verso quatro em vez de ler sou poeta leia sou poeta sou poeta para dar as mesmas duas sílabas que o ritmo do poema está pedindo em todas as estrofes finais só para mostrar um detalhe de como é importante você estar com o ouvido atento se nós fôssemos falar no atacado desse poema que eu distingo você falar no atacado que é dar a visão geral e depois o varejo é quando você começa a costura miúda do poema então no atacado o poema vai cantar um poeta vai dizer um motivo pelo qual o poeta canta o motivo é o título do livro e é o motivo que aparentemente já está expresso no verso 1 eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa reparem esse motivo não parece tão forte assim o instante existe a gente vai cantar o instante e será que alguém pode ter a petulância de supor que a sua vida está completa a vida não é sempre feita de lacunas de fracassos de fragmentos de incompletudes o que eu depreendo daí eu não digo Cecília mas o poeta que ela que a representa aqui vai ter uma visão olímpica da existência qual é a visão do poeta para Cecília Meirelles é aquele ser que está acima da contingência humana que está distanciado das paixões que está distante de tudo que é conflito de tudo que é maniqueísmo de tudo que é oposição para ter do alto de uma visão de um local onde ele se situa um olhar mais sereno mais equilibrado para a existência reparem não é um olhar contra a existência não é um olhar fora da existência mas digamos um olhar um pouco distante do tumulto da vida como se a imersão no tumulto da vida não nos deixasse ver a poesia que exige um distanciamento até para falar do tumulto da vida está claro isso quer dizer não é evitar falar do tumulto mas é não estar no meio do tumulto porque senão você não consegue falar dele porque vai estar envolvida de tal modo que não vai ser capaz de criar o poema sobre aquele fato que você quer narrar e este poeta qual é o esquema com o qual ele se apresenta pode dizer assim a humanidade se divide entre A e B A contra B o poeta é a síntese dialética ele é o C não é nem o alegre nem o triste não é nem o gozo nem o tormento nem o que desmorona nem o que identifica é aquele que está além dessas dicotomias além dessas cisões e fragmentações somente fora delas é que ele pode falar delas somente distanciado do mundo é que o poeta pode descrever o mundo é claro que essa visão é passível de críticas nenhum poeta tem a visão verdadeira do que seja o poeta outros ao contrário vão dizer não não o poeta tem que estar mergulhado nessa vida tudo bem se o poeta se sente melhor mergulhando que assim o faça e se o poeta se sente melhor distanciado que assim o faça e curiosamente nesse distanciamento outra vez Cecília se encontra com João Cabral que é um poeta tão diferente dela mas que também prega o distanciamento como a melhor maneira de você captar a realidade voltemos agora ao poema para perceber certas sutilezas em sua construção já nesses primeiros versos eu canto porque um instante existe e a minha vida está completa portanto alguém um pouco imune aos vendavais a vida está completa mas ao mesmo tempo partidária daquilo que é efêmero daquilo que aparentemente não tem valor nenhum que é o instante porque quando você vai olhar para o instante o instante já não está mais lá o instante já passou a existência do instante é aquilo de mais fugaz que a vida pode propiciar mas além disso eu gostaria de chamar a atenção para o verbo primeiro eu canto evidentemente ela já se associa à visão órfica da poesia o poeta o orfeu a lira eu canto quer dizer eu faço poema quer dizer eu canto e aí nós entramos no segundo sentido da palavra motivo porque como todos aqui sabem o motivo é um fragmento melódico ou rítmico que unifica uma composição é aquele elemento que às vezes se reitera e que vai cozer e criar uma unidade rítmica ou melódica e aqui o motivo aquilo que une é o canto que está ligado à música então ela diz que o motivo dela cantar é o canto o motivo dela fazer a poesia é o canto e ela repete tantas vezes isso que isso acaba sendo um motivo poético melódico dentro do próprio poema eu canto por isso eu canto por aquilo eu canto por aquilo então você tem motivo como conteúdo e você tem motivo como procedimento técnico através da reiteração dos motivos que ela vai dando como se fosse um motivo melódico para justificar um motivo como razão um motivo como conteúdo e quando nós examinamos o verbo cantar eu às vezes costumo dizer que o poema vale pelo que ele diz e por aquilo que ele omite o que que o verbo cantar está omitindo aí na sua aparição inicial eu canto porque um instante existe o verbo cantar aqui é intransitivo e isso é importante ela não diz eu canto a pátria eu canto o amor eu canto a saudade é possível cantar tudo isso você pode transformar o verbo cantar num verbo transitivo direto canta alguma coisa mas ela canta e colocando o verbo cantar intransitivo ela sublinha o esplendor e a autonomia do próprio canto que não precisa estar a serviço de nada se não a serviço de sua própria existência de sua própria beleza o cantar já se auto justifica o cantar já é motivo suficiente para ela cantar ainda que ela cante alguma coisa mas esse alguma coisa será subsidiário frente ao esplendor e a potência do próprio ato de cantar de fazer poesia por isso que em vez de dizer o que que ela canta ela diz por que que ela canta ela canta porque está aí a vida o instante existe o instante aquilo que é mais leve é motivo de poesia e a vida ser completa o completa é o contrário do instante o completo é o cheio é aquilo que está pronto e o instante é aquilo que vai então tanto faz ela canta o instante e ela canta o completo mais importante do que instante e completo é o gesto de cantar não sou alegre nem sou triste sou poeta reparem aqui a estrutura do poema existe A que é o alegre existe B que é o triste e existe o C que é o poeta nem alegre nem triste podendo ser os dois simultaneamente ou podendo ser nenhum dos dois ao mesmo tempo na estrofe 2 irmão das coisas fugidias não sinto gozo nem tormento atravesso noites e dias no vento quando ela diz que não sente gozo nem tormento ela está dialogando com não sou alegre nem sou triste né os outros gozam os outros se atormentam os outros são tristes os outros são alegres ela não por ser poeta ela não sente gozo não sente tormento e a ideia do fugidio dialoga com o instante existe reparem como o poema parece solto mas as peças se conectam né o instante existe na estrofe 1 logo ela se diz ou ele se diz irmão das coisas fugidias e é bonito também ver isso porque quando ele ele se declara irmão né ele não é o pai não é o que tem poder não é o filho o que deve obediência se coloca no mesmo plano dos elementos com os quais ela dialoga né é um poeta que é olímpico mas é humilde também porque desce do monte olímpico do seu pedestal para ficar no plano do chão né no plano da relis existência da existência do instante da existência das coisas fugidias fugidias vai dialogar com o vento na mesma estrofe né o que é o vento quer dizer eu creio aquilo que o vento é para o espaço aquilo que o instante é para o tempo tá claro quer dizer assim como o instante é aquilo que você não captura no tempo o vento é aquilo que você não captura no espaço você quer pegar ele já foi embora o instante você quer pegar já não tá mais aí então toda uma poética da fragilidade da fugacidade do efêmero né com o qual pouco a pouco ela vai erguendo esse seu edifício edifício de vento né edifício de nada mas é sobre isso que o poeta vai trabalhar tanto que na estrofe seguinte esse poeta afirma se desmorono ou se edifico se permaneço ou me desfaço não sei não sei não sei se fico ou passo outra vez a antinomia né a divisão antitética desmoronar edificar isso é para os outros permanecer desfazer isso é para os outros então tudo aquilo que é polarizado está fora do interesse do poeta quanto a esse mundo das previsíveis polarizações frente a ele ela responde com a ignorância o não saber não sei não sei e repete atenção é um verso que tem oito palavras seis das quais são não sei não sei não sei não sei se fico ou passo temos aqui a meu ver um movimento duplo primeiro uma reiteração super enfática pela repetição da palavra né de um não saber não sei não sei não sei mas no finalzinho do verso abre-se a brecha para na estrofe seguinte vai abrir a brecha para um saber né esse aqui é a estrofe do não saber não sei não sei não sei se fico ou passo ela passa vamos passar então para a estrofe seguinte sei que canto ora ela pode não saber nada que os homens sabem porque ela sabe só aquilo que o poeta sabe sei que canto então o fato de saber que ela canta sei que canto eu canto tá no verso 1 né já lhe confere um tipo de saber muito mais denso e importante do que todo aquele não saber humano e polarizado fico passo desmorona edifico alegre ou triste não não me interessa esse saber dicotômico e maniqueísta eu não quero ouvir nada disso das divisões previsíveis das antíteses a única coisa que eu poeta oponho a não saber isso é eu saber aquilo que aquilo sei que canto e a canção é tudo repare como é uma falsa modéstia aqui dela né ela diz olha eu sou ignorante eu não sei nada sei só que canto ponto a canção é tudo como ela sabe que canta ela sabe tudo que a canção é tudo né então é um gesto digamos de uma aparente não até de uma modéstia real frente aos valores humanos convencionais porque ela tem esse campo de fuga para um saber especial que é o saber da poesia e a canção é tudo e todo aquele universo das coisas reais que era o universo da fragmentação da efemeridade né da volatilidade do vento do instante de repente quando entra no registro do canto quando entra no registro da poesia se transforma em que? tem sangue eterno a asa ritmada então reparem que belíssima definição de poesia né a poesia é a asa é aquilo que voa de inspiração mas é a asa que tem ritmo que tem métrica que tem música que tem cadência que tem poema então essa asa que no mundo real seria algo completamente efêmero ligada a borboleta por exemplo né é asa efêmera quando ela entra no canto e a canção é tudo ela passa a ter sangue eterno a poesia alimenta de eternidade todo esse mundo que é feito na precariedade enquanto seres humanos convencionais né mergulham e se dissolvem nesse jogo do efêmero e do mortal ela sabe que vai colocar esse mortal e efêmero vai injetar nesse mortal e efêmero né o sangue eterno como naquele poema citado né na minha posse na academia né como os poetas que já cantaram e ninguém mais escuta eu sou a interminável música né então essa música é interminável essa música é eterno e um dia sei que estarei mudo mais nada então pra ela a grande questão da vida não é ter frio ter calor ficar alegre é poder cantar é poder cantar a grande perda dela é a mudez porque ela sabe que canta e a canção é tudo eu canto porque o instante existe sei que canto e um dia sei que estarei mudo e quando ela projeta ou ele projeta o futuro para o estar mudo né qual vai ser a herança dele ou dela né física mais nada então enquanto o poeta como corpo físico é o mais nada a canção é o tudo é a herança que ele deixa né quando o poeta se transforma num comum dos mortais através da morte então a morte o legado da morte física do poeta é o nada o nada que eu espero mas o legado do homem enquanto poeta é o tudo é aquela canção que reúne todo o universo em poucos versos que sejam e observem também um outro aspecto que às vezes é negligenciado no poema é a utilização do tempo verbal aqui magnificamente o poema inteiro até o seu penúltimo verso é pautado por um único tempo em um único modo é o presente do indicativo eu canto não sou sinto gozo atravesso desmorono permaneço o que é isso é o presente perpétuo da poesia vocês sabem que o presente do indicativo é um tempo verbal que expressa duas realidades ou alguma ação que você pratica na hora por exemplo eu faço eu dou uma palestra então eu dou neste momento uma palestra presente do indicativo mas também o presente do indicativo aponta para ações que se reiteram no tempo se eu digo eu tomo banho primeiro não estou tomando banho agora então não é um fato do momento presente mas vocês podem acreditar que é um hábito que eu pratico com regularidade então eu tomo banho de manhã e ao repetir e ao repetir a ação não deixa de haver uma miragem de infinito nisso quer dizer é um tempo verbal que você faz alguma coisa sempre e você deseja que essa coisa continue sendo feita se for uma coisa boa agradável você deseja que ela se perpetue então o presente do indicativo tem um pouco esse dom ou essa magia de tornar eternas as ações que ele registra eu canto ela não está cantando aqui agora está cantando agora cantando ontem e vai cantar amanhã e tanto o poeta deseja ficar mergulhado nesse presente perpétuo que na única vez em que o presente é rompido ele encontra o que? o futuro e encontra a morte e um dia sei que estarei mudo saiu do presente foi para o futuro ali está o futuro a morte aguardando a aniquilação física desse poeta que enquanto poeta prefere navegar eternamente no seu presente do indicativo então notem aí quantas questões Cecília Meirelles põe em jogo num poema de extrema simplicidade simplicidade vocabular simplicidade sintática mas toda uma visão do mundo densa uma visão de qual é a relação do poeta com o resto da humanidade já funciona aqui como uma espécie de cartão de visitas de toda a obra futura de Cecília Meirelles e ela e agora para arrematar Cecília Meirelles tem uma ascendência a Soriana ela se casou com Fernando Correia Dias que não era brasileiro era português teve laços de amizade com escritores portugueses publicou em Portugal este livro de que faz parte o motivo Viagem em 1939 alguns críticos acusam Cecília de ser pouco brasileira ela não seria uma representante brasileira da poesia ora bastaria um mergulho que ela fez em nosso passado histórico no romanceiro da Inconfidência de 1953 para desmentir essa acusação de que Cecília não se interessava por temas e questões brasileiras além disso em nome de que feroz controle de fronteiras nós iríamos impedir que ela também cantasse a Holanda a Itália o Japão e tantos outros países a que o seu corpo e a sua imaginação a transportaram eu creio que a grande poesia não depende de passaporte a grande poesia ela tem um salvo conduto para circular em liberdade como uma palavra cidadã do mundo Cecília Meirelles não desenvolveu uma literatura circunstancialmente nacional ela se afirmou a meu ver como uma notável escritora da língua portuguesa para além das delimitações geográficas poetiza pelos caminhos da terra pelas asas do ar não por acaso se considerava uma pastora de nuvens está fazendo a viagem marítima está fazendo a viagem aérea vendo o caminho a que as nuvens conduzem poetiza pela trilha das águas Cecília a incansável navegante com a sua vaga música em perpétua viagem pelo mar absoluto obrigado meus cumprimentos professor sequim pela maravilhosa palestra eu gostaria será que o Rafael quer fazer algum comentário ou o Alcides Rafael pois então comentários poderiam ser muitos mas o primeiro e o mais importante sem sombra de dúvidas é elogiar a qualidade dessa verdadeira aula eu me senti numa sala da UFRJ assistindo o professor sequim que é sempre um privilégio essa verdadeira aula sobre Cecília sobre poesia de modo geral e realmente eu gostaria de de dizer que a mim particularmente falam muito fundo esses poemas que tem a poesia como o próprio tema o fazer poético como o seu o seu assunto digamos assim temos verdadeiras joias na poesia brasileira e mundo afora nessa vertente e é por isso que eu assim como o professor sequim pode se reparar pela paixão com que ele expôs a sua análise é por isso que o poema motivo me encanta particularmente e há muitas coisas interessantes especialmente quando o professor sequim chama a atenção para a questão do instante logo na primeira estrofe o instante bom eu como físico não posso deixar de trazer esse detalhe o instante na dimensão do tempo é o irmão gêmeo do ponto na dimensão do espaço o instante é isso é como se fosse um ponto no tempo é um uma entidade sem dimensão e portanto justamente traduz de maneira singular essa ideia da fugacidade da coisa inapreensível impossível de ser captada e o instante na verdade como ponto do tempo é muito interessante porque isso parece que tudo isso passou pela mente da Cecília e ela genialmente conseguiu sintetizar no poema o instante a um só tempo é o que faz o tecido do tempo mas o instante é uma impossibilidade porque pelo menos porque ele não tem dimensão segundo porque para que o tempo exista para que essa coisa da qual os instantes os instantes constituem exista enquanto tal enquanto tempo é necessário que um instante seguinte aniquile o anterior mas veja para que um instante seguinte aniquile o anterior é preciso uma coexistência de instantes o que é um paradoxo porque o instante é solitário por definição ele é um ponto então pode parecer pouco realmente como destacou o professor Sequin cantar simplesmente poetizar simplesmente porque o instante existe mas vejam se isso se essa impossibilidade esse paradoxo essa maravilha não é o suficiente para cantar o que mais seria Cecília vislumbrou tudo isso o professor Sequin colocou isso a pleno conseguiu expor as vísceras desse pensamento metafísico quase eu diria da Cecília Meirelles de maneira brilhante fiquei apaixonado por essa análise e nesse início de conversa eu só queria dar mais uma opiniãozinha muito particular minha lá no final do poema o tem sangue eterno asa ritmada para mim eu reputo esse verso como um dos mais belos da poesia língua portuguesa a mim me encanta obrigado professor Sequin obrigado a você realmente é um verso lindíssimo é uma arte poética concentrada é o sangue é a asa ela junta o ritmo que é um componente intrínseco da poesia a asa ao mesmo tempo a imaginação e a leveza e a fugacidade e a eternidade e o sangue que digamos é um elemento também concreto material ela junta todos os elementos que compõem um poema num único verso eu gostaria de acrescentar algo que me ocorreu até porque eu acho que numa palestra que a gente se motiva para usar o nome do próprio poema certas observações surgem no próprio ato da nossa formulação então eu digo que às vezes eu aprendo involuntariamente comigo eu não sabia eu sabia aquilo mas eu não sabia o poema que permitiu que eu aprendesse algo cujo conteúdo eu desconhecia até antes de anunciar e um exemplo típico disso vamos voltar a esse famoso primeiro verso e admitir que instante pode ser um adjetivo também o instante aquilo que insta aquilo que me convoca aquilo que me provoca então o que está no mundo está me instando a falar dele a existência é cheio de coisas instantes de coisas que me instam de coisas que me desafiam por que não isso também se encaixa bem a minha empresa doutor Alcides algum comentário Gilberto colegas amigos realmente belíssima a palestra a profundidade desse pensamento essa maneira vamos dizer quase didática da gente dissecar esse poema tão lindo que é cheio de contrastes né ao mesmo tempo que que ela é poeta e tem todas essas distanciamentos ela que ela vai referindo essa neutralidade ela também está muito próxima da alma da gente lindíssima poesia não podia ter o professor Sequin escolhido um tema melhor mais mais vivo mais emocional obrigado pela oportunidade de assistir professor eu me permitiria lhe fazer uma pergunta só por esse poema eu imagino a a inquietação que ela causaria nos modernistas porque ela não é modernista né isso não é uma linguagem modernista ela tem uma universalidade não é eu acho que aquela digamos irritação entre aspas do Oswald Andrade eu acho porque talvez tenha visto na poesia de Sicília algo que era muito mais universal não tão digamos assim focado nas questões modernistas não é uma pergunta que eu faço além desse comentário é a vida de Sicília porque ela teve muitas perdas eu lembro que eu li uma vez sobre a vida de Sicília perdeu os pais perdeu os os pais muito cedo e teve as perdas da vida adulta do esposo etc isso também não não é algo que possa motivar um poeta a buscar questões mais universais que não dependam de algo digamos circunstancial ou de momentos específicos ou de geografia ou de tempo questões mais de todos ela era uma pessoa muito reservada depois casou-se com um agrônomo se não me engano Heitor Grilo um senhor de posses em boa condição permitiu que ela fosse uma beneditina na poesia então viveu para a poesia apesar de ter uma produção jornalística muito grande muitas crônicas sobretudo nos anos 30 e 40 ela foi uma grande ativista em prol da educação brasileira da educação laica eu não falei isso aqui na palestra mas um dos motivos alegados para a briga na academia era que alguns combatiam essa posição guerreira da Cecília a favor da não obrigatoriedade do ensino religioso por exemplo então a Cecília tinha uma vida no jornal muito intensa mas tinha uma vida interior também muito densa viveu para a poesia os seus livros realmente não seguiram em nada a cartilha modernista ela ignorou os modernistas tanto quanto os modernistas ignoraram a ela mas foi por exemplo uma das primeiras a divulgar Fernando Pessoa no Brasil tinha essa sensibilidade também enquanto os modernistas perdiam tempo batendo em cachorro morto que eram os parnasianos falavam mal do Pilar Cecília Meirelles pioneiramente divulgou Cruz e Sousa que foi outro marginalizado pelos modernistas a rigor houve mais de um modernismo no Brasil e o modernismo que se tornou sinônimo de um modernismo foi de 22 em São Paulo com a Semana de Arte Mário Oswald e alguns outros e outras manifestações alternativas outros caminhos ficaram completamente esquecidos porque ao lado desse modernismo mais iconoclasta que se materializou na Semana de 22 havia grandes autores modernistas que criaram não em diálogo com o Vanguarda mas em diálogo com a herança dos grandes simbolistas você vai ter Rilke você vai ter Eliot você vai ter Fernando Pessoa ele mesmo não tem nada da plataforma modernista no sentido de estrito e são poetas completamente modernos Cecília Merece tendo vivido grandes perdas não participando de patotas não sendo de grupos pode sim desenvolver um tipo de poesia que eu diria que é ecumênica eu acho ela um grande nome como eu falei uma escritora da língua portuguesa e nem aqui nem lá ela tem a poesia da viagem do deslocamento da mudança pode estar em qualquer lugar e qualquer lugar é motivo de poesia para ela nunca aderiu a um projeto fechadamente nacionalista como alguns aderiram seja a direita seja a esquerda ela foi traduzida para idiomas como inglês mas nós sabemos já que a poesia é um gênero quase intraduzível é difícil fazer sucesso em sua própria língua imagine em língua estrangeira mas como não trabalha obsessivamente rimas nem onomatopeias ela ela passa bem em boas traduções eu conheço imaginei que teria uma certa universalidade né tem exatamente ela tem boas traduções francesas o italiano mas pouco conhecida como em geral os poetas raríssimas exceções tendem a ser pouco conhecidos em seus países de origem o que dirá no exterior mas ela passa bem em algumas línguas estrangeiras bem nós por questões de tempo vamos ter que encerrar essa sessão eu tenho a convicção de que o professor Sequin já é gaúcho né ele já ele já se disse gaúcho antes e muito mais agora entre nós e eu imagino que ele virá várias vezes ao longo do tempo que nós estaremos aí à frente da biblioteca para discutir vários outros temas de literatura que ele também registrou já nas suas obras professor em nome então da biblioteca pública em nome da comunidade da cultura aqui do nosso estado eu lhe agradeço e espero encontrá-lo brevemente acho que nos encontraremos no sentido literal muito breve no Rio de Janeiro um grande abraço é verdade não um grande abraço e agradeço a atenção e a audiência de todos muito boa noite eu gostaria só para encerrar aqui lamentar não ser mais Porto Alegrense amanhã para poder comparecer ao lançamento da Divina Rima que é amanhã às 18h30 isso mesmo eu lito um livro com ilustrações de Zorávia Betiol a grande artista uma edição primorosa e eu fico aqui com inveja dos que poderão estar aí mas não tenho mais inveja porque generosamente já recebi o meu exemplar hoje eu desejo ao Gilberto um grande sucesso no lançamento amanhã e boa noite a todos grande abraço